Iniciando mais uma sabatina com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul que concorrem às eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o ex-governador André Puccinelli que mais uma vez concorre à vaga pelo partido MDB. Antes de passar a fala ao nosso entrevistado, eu quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional através do canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas nossas redes sociais pelo arroba JD1 Notícias. André, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo novamente, por que ser governador? Bom dia, Tainara, bom dia a todos que nos veem. Aceitei o desafio e com garra, com muito trabalho e vontade de vencer, nós estamos enfrentando de pré-candidatura a outra hora para a candidatura ao governo do Estado, que por sinal, Tainara já foi homologada sem ressalva alguma, sem contestação alguma. Portanto, volto a repetir o que eu sempre dizia, sempre fui, sou e serei ficha limpa. Candidato, por que o eleitor deve votar no senhor e não nos seus concorrentes? Cada um tem o direito de se apresentar e eu respeito a todos, não são inimigos, são adversários. Nós vamos, pela mostra que já tivemos no governo, ao construirmos casas, foi o governo que mais construiu casa na história de Mato Grosso do Sul, 74 mil, na prefeitura desfavelamos Campo Grande, a única capital brasileira desfavelada. Cuidamos do meio ambiente, plantamos 50 mil mudas de IPs, desenvolvemos o turismo, cuidamos da ação social. As pesquisas mostravam que a saúde estava em melhores mãos quando estava em nossas mãos. E agora, com a modernidade de hoje, com a inteligência artificial, com as mídias sociais, nesta modernização que todos os governos têm que ter e as pessoas têm que esgrimir as mídias sociais, nós queremos com garra, com vontade de trabalhar com a experiência do passado, com a juventude que nos dão as mídias sociais e a garra que nós temos, enfrentar o desafio. E as pesquisas mostram, por estarmos em todas elas liderando com ampla margem, que parece que vai dar certo. Qual seria a sua primeira obra lançada no seu futuro governo, no caso o senhor seja eleito? Não seria uma obra só, tem que ter ações em todos os segmentos. Você tem que ter segurança, as famílias clamam por segurança. Nós temos que desenvolver o nosso turismo. O Aquário do Pantanal está aí, uma obra grandiosa que está mostrando o Mato Grosso Sul, Campo Grande, o nosso Pantanal para o mundo, que foi muito questionada. E depois, agora, deram um atestado de idoneidade para o André. desenvolver o Estado, trazendo empresas e indústrias para gerar emprego, construir casas para dar teto, voltar a dar os prêmios nas escolas que tiraram, para fazer com que a gurizada esteja cada vez mais estimulada a estudar. primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau do ensino médio, estimular a juventude através de cursos profissionalizantes para que tenha uma profissão. Enfim, ideias que nós já tínhamos e mais agregando ao nosso plano de trabalho cada uma das oitivas, cada uma das prioridades que a população dos municípios tem de dito nessas andanças que nós estamos fazendo. Doutor André, houve corrupção no seu governo? Não. Registrei a minha candidatura, ficha limpa, sem nenhuma ressalva. Todos os órgãos fiscalizadores deram aprovação de todas as contas nossas, não só as contas do André, mas as contas de cada secretaria. Portanto, se todos os órgãos fiscalizadores, não um órgão só, todos os órgãos fiscalizadores, ficou só por conta do diz que diz dos adversários. Não houve corrupção e enquanto eu for governador ou prefeito ou dirigente de qualquer órgão, comigo não haverá. E se descobrirmos, serão afastados, como foram afastados muitos servidores no meu governo. A miséria é insolúvel? Não. E nós estamos vendo com alguma tristeza que depois de uma pandemia de dois anos, as famílias empobreceram. Muitos perderam o emprego. Muitos pequenos comércios fecharam. E nós estamos vendo que a miséria está aumentando. E nós tínhamos em nosso governo, justamente porque eu escolhi para a Série Minha Vista, Tânia Maragaribe, o cuidado especial. Nós terminamos o nosso governo com 100 mil famílias, aquelas mais pobres, as famílias mais vulneráveis atendidas pela nossa ação social. E 100 mil famílias naquele tempo, em que a população de Mato Grosso do Sul era menor. Hoje, o governo atual retorna com 100 mil famílias, mas a população é maior. Temos que ter o maior cuidado e temos que investir para que nenhuma família do nosso Estado não tenha a possibilidade de levar alimento, roupa, estudo para os seus filhos. Em relação à sua equipe anterior do governo passado, o senhor repetiria quais nomes? Nós tínhamos na Prefeitura 14 secretarias, 7 homens e 7 mulheres. No governo do Estado, diminuímos de 17 secretarias para 14 também, 7 homens e 7 mulheres. Só um homem e só uma mulher da equipe anterior repetirão. Renovação e aproveitamento das experiências anteriores como assessores. Mas secretários novos em pelo menos 6 pastas. E 6, mais uma mulher, comandarão as 7 pastas do nosso governo, investindo na eficiência da mulher para administrar secretarias. Candidato, agora vamos para a rodada de participações. E a primeira pergunta é do Arthur Mário, da Rádio Hora. Candidato, doutor André Putinelli. Quando prefeito e quando governador, o senhor teve uma marca muito forte na política habitacional. Olhando os programas de governo, tanto os candidatos quanto as propostas que o senhor está apresentando, é o maior desafio nesta disputa de 2022 a política habitacional ou não? Respondendo ao Arthur Mário e a todos vocês, nós temos hoje em Itainara um déficit de 85 mil a 90 mil casas. Em parceria com as prefeituras, o governo do estado, sob o meu comando, através da pasta da habitação, irá investir muito, construir casas, 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 para termos o orgulho que tivemos como prefeito da capital que desfavelamos Campo Grande. A única capital brasileira sem favelas no nosso governo. E depois no estado, Nhoaque, Iguatemi, Sete Quedas e Viema foram desfaveladas com a construção de casas. E em nosso governo será uma prioridade para que nós possamos atingir e quem sabe até suplantar a meta de 74 mil casas que construímos. O governo que mais construiu casas, o que chegou mais perto, construiu 20% do número que nós construímos. Casa, habitação, para dar muito emprego e para dar um teto para as nossas crianças, será um investimento em nosso governo de forma prioritária. A próxima pergunta é do Joel Silva, da FM Capital. Gostaria de fazer uma pergunta, doutor André, sobre a regionalização da saúde, tão falada em tantos governos, se isso tem jeito, se isso passa também por um outro problema, que é a Santa Casa, que nunca, nunca opera da maneira como deveria operar. E aí nós temos também o hospital regional e a saúde sempre sendo esse gargalo. O que se pode fazer para melhorar isso? Sabendo, é claro, que viemos de uma pandemia, de muitas dificuldades, mas o que o doutor André pensa no eventual governo em fazer para a regionalização da saúde e para a melhoria, no que diz respeito ao atendimento, que é um problema crônico do Brasil. Nosso amigo Joel Silva e você, Suma Tugrucense. Quando eu fui secretário de Saúde, em 1983, 84, quem iniciou a regionalização, criando na época 12 cidades, 12 polos regionais, geograficamente estabelecidos, para que iniciasse a regionalização da saúde. A saúde é o bem maior nosso. Nós temos que trazer a saúde mais perto do cidadão. Não tem cabimento de Porto Murtinho vir quem tem problema de rim fazer uma hemodiálise, filtrar o sangue através desse procedimento chamado hemodiálise em Campo Grande. Nós temos que ter a possibilidade de, em jardim, como polo regional geograficamente estabelecido, resolver os problemas lá. E em nosso governo, de uma regionalização que nós começamos com o secretário de Saúde em 1983, 84, nós iremos elencar 12 cidades. Jardim, Paranaíba, Coxim, Campo Grande, Dourado, Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, enfim, 12 regiões, para que nestas regiões se resolvam os problemas de saúde lá com equipamentos modernos, com telemedicina, para que não tenha necessidade do cidadão vir de tão distante, quem sabe até sofrer um acidente na estrada, ou piorar suas condições, para chegar na Santa Casa, se o problema pode ser resolvido em Coxim, em Jardim, em Naviraí, em Nova Andradina. E nós iremos ultimar um processo que nós começamos e nós vamos fazer, de fato, a regionalização geográfica do nosso Estado. Finalizando as participações, é a vez do jornalista Danilo Costa, do portal JDU Notícias. Doutor André, bem-vindo ao JDU. Ex-governador, uma questão que ela está na boca do povo, se não do povo, pelo menos em rodas mais próximas à política. A de que um futuro governo seu seria um governo de rancor e de vingança. Há quem diga até que o senhor teria uma lista com nomes de desafetos e de pessoas que teriam contribuído para o calvário jurídico pela qual o senhor passou. Existe a perspectiva de um eventual governo seu, de uma volta sua ao executivo, ter esse balizamento de rancor e de ira. Fique tranquilo, Danilo. Eu sou cristão, eu não sou vingativo. Dizem assim, ah, mas o André foi abandonado por muitas pessoas. Cada um tem direito de seguir o seu destino político. Se eu fosse ser rancoroso, eu ficaria falando mal de A, B, C, D, Z. Não falo mal de ninguém. Eu não tenho adversário como inimigo. Eu discuto ideias. E em um próximo governo nosso, nós teremos que ser um time coeso, governador e vice-governadora, uma equipe de secretários competentes para trabalharmos muito. Não há tempo para perder tempo com vingancinha. Nós temos que ter o nosso tempo disponibilizado para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é o que nós vamos fazer. E, para ultimar, já que está em voga, muitos candidatos dizendo e invocando as questões bíblicas, ele diz assim, Deus nos perdoe. Vamos esquecer de ir lá, vamos tocar para frente e vamos fazer no nosso estado de Mato Grosso um estado competitivo com as modernidades de hoje. A todos o meu abraço, o meu agradecimento e que os adversários discutam ideias, como eu vou fazer, respeitando a todos. Candidato, nós queremos agradecer a sua participação aqui nos estúdios novamente. E o senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Obrigado, Tainara. Obrigado, Caio. Obrigado, Danilo. Obrigado, AJD1. Obrigado a todos vocês que nos veem. O meu compromisso com o Mato Grosso do Sul é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. Eu quero, se eu tiver o seu respeito e a sua consideração, ao término do meu mandato, ser considerado o melhor governador que o Mato Grosso do Sul já teve. E para isso, eu tenho que cuidar, fiscalizar, trabalhar com competência e com dedicação e de uma forma correta. E eu vou fazer isso. Obrigado, Sul Mato Grosso. Obrigado a todos vocês.